Quem nunca se incomodou com o frizz no cabelo, principalmente no cabelo ondulado, cacheado e crespo? Então no vídeo de hoje eu vou dar 5 dicas que ajudam muito a evitar o frizz no nosso cabelo. O assunto de hoje é frizz, então se você gosta dos assuntos relacionados a cabelo, principalmente o cabelo ondulado, eu sempre mostro aqui dicas, rotinas, resenhas de produtos e tudo que eu faço aqui no meu cabelo ondulado, então já aproveita para se inscrever aqui no canal. E o que é o frizz? O frizz é aquele cabelo que foge do formato, do fio do nosso cabelo, da mecha, e por isso ele fica um pouco mais deslocado do que os outros. O frizz pode surgir devido a quebra do cabelo, então devido a algum tipo de procedimento químico, ou a uso exagerado de chapinha, ou tipo de luzes, de progressiva, isso pode quebrar o cabelo, então o fiozinho que era para seguir a curvatura, a linha do nosso cabelo, ele acaba quebrando e isso sai ali da curvatura normal dele. Mas também existe aquele frizz que é o frizz natural do cabelo, principalmente do cabelo ondulado, cacheado e crespo. E nesse sentido, o frizz é completamente normal, natural, é algo que vem mesmo da nossa curvatura, e eu acho legal quando a gente aceita também esse frizz. Eu não me incomodo 100% com o frizz do cabelo, mas eu gosto de evitar e deixar esse frizz controlado. Então hoje, por exemplo, olhando aqui o meu cabelo, eu finalizei o meu cabelo ontem, estou no meu primeiro day after, então dá para perceber que alguns fiozinhos saem naturalmente aqui no formato do meu cabelo, mas para mim esse frizz é o frizz aceitável, não tem muito o que fazer. Mas claro que eu sigo algumas dicas para evitar o frizz, e principalmente para evitar aquele frizz que não é o natural. Então eu não faço nenhum tipo de procedimento químico do meu cabelo, eu não faço chapinha, dificilmente eu uso secador, quando eu uso é com difusor, então esse frizz que não é o frizz natural, eu tento evitar ao máximo que suja no meu cabelo. Agora eu vou passar 5 dicas que eu sempre faço no meu cabelo. Começando com a primeira dica que é, prepare o seu cabelo antes da lavagem. E o que significa isso? Fazer um pré-shampoo e de preferência, para evitar o frizz, aplicar um óleo que seja um óleo vegetal. Então o que eu faço? Antes de lavar o meu cabelo, quando eu sei que é aquele dia que o meu cabelo está mais poroso, ou já está mais ressecado, ou é um dia chuvoso, e eu penso, devido a essas condições, pode ser que ative mais o frizz do meu cabelo, eu passo um tipo de óleo. Eu estou com um exemplo aqui, que é o óleo de rícino, dator de cacho, mas você pode utilizar qualquer tipo de óleo, e eu indico que seja um óleo vegetal. Então não é exatamente para fazer uma umectação no cabelo, claro que se você puder sempre manter a nutrição, fazer uma umectação, isso ajuda também a alinhar o cabelo. Então um tempinho antes de lavar o meu cabelo, uns 20 minutos antes, meia hora, eu já aplico um pouquinho de óleo no meu cabelo, então a intenção não é fazer essa umectação mesmo, mas sim evitar que o shampoo danifique e resseque o meu cabelo. Então eu aplico um pouco na minha mão, e vou espalhando no meu cabelo, de forma que todos os fios recebam um pouco desse óleo, principalmente as pontas do cabelo, onde eu sei que normalmente ativa mais o frizz, que é no meu caso, mas nessa faixa aqui do meio do meu cabelo, que aparece mais o frizz. Então eu passo esse óleo, e isso ajuda a hora que a gente estiver passando o shampoo, a evitar esse ressecamento. E o shampoo é pra ser aplicado somente no nosso couro cabeludo. Já emendando aqui, né, duas dicas em uma, nunca aplique o shampoo diretamente aqui no comprimento do cabelo, é pra lavar o couro cabeludo. E a parte que escorre desse shampoo, se estiver protegido com óleo, ou mesmo com outro tipo de produto que seja um pré-shampoo, um condicionador mais hidratante, mais nutritivo, evita que esse shampoo resseque o cabelo, e consequentemente que esses fiozinhos saiam do lugar, formando o frizz. Então a primeira dica é fazer um pré-shampoo, e de preferência utilizando um óleo vegetal. A segunda dica é não usar jamais toalha pra secar o cabelo. Mas como assim? Como que eu vou secar o meu cabelo então? Aquela toalha normal, né, que tem aquelas ferpinhas, elas absorvem toda a hidratação do nosso cabelo, por isso que seca mais rápido também, ele vai ficando mais ressecado, né, seca mais rápido e forma o frizz. Então pra secar, o que eu indico? Utilizar um tecido 100% algodão. Pode ser uma toalha como essa que eu estou usando aqui, eu já mostrei várias vezes aqui no canal, é uma toalha 100% algodão, que é específica pra secar o meu cabelo. Mas antes de ter essa toalha, eu utilizava uma camiseta 100% algodão, uma camiseta maior que eu tinha em casa, e também envolvia o meu cabelo, e isso, gente, ajuda muito a evitar o frizz. E aqui também, né, já colocando duas dicas em uma, não ficar esfregando o cabelo. Então por mais que esteja um tecido de algodão, não tem necessidade de ficar esfregando o cabelo, né, amassa de baixo pra cima somente, ou envolve no plopping o seu cabelo, né, e deixa ali quietinho ele secando, né, espere esse tempo pra secar o cabelo. A terceira dica é, use um pente ou uma escova de madeira. Assim como eu falei da toalha ser de algodão, um tecido natural, o pente também, né, de madeira, que vem aí de um material natural, ajuda muito a evitar o frizz. E por que isso? Se a gente usa um pente ou uma escova feita com material sintético, de plástico, acontece aí a eletricidade estática e cada fio vai pra um lado, eles se repelem formando o frizz. Então o pente de madeira em contato com o nosso cabelo ajuda a alinhar também. E claro que é importante sempre higienizar bem o pente, limpar após o uso, né, pra não manter creme, pra não manter produtos aqui dentro e depois a gente ficar passando no cabelo. A quarta dica é, faça uma boa finalização. Como assim uma boa finalização? Na hora de aplicar o creme pra pentear, o ativador de cachos, verificar se realmente todo o cabelo está recebendo esse produto, né, porque se a gente passa somente uma parte do cabelo, outra parte fica sem produto, não consegue manter a hidratação, a nutrição do nosso cabelo e forma esse frizz. Então se você não quer, né, ter esse frizz ou evitar ao máximo, divida seu cabelo em mechas, veja se realmente todas as mechas do seu cabelo estão recebendo creme pra pentear. Isso é importante a gente fazendo testes, né, pra saber como que o nosso cabelo se comporta em cada situação e com cada produto. Então capriche bem na finalização, mecha por mecha, de preferência se você puder utilizar um gel, uma gelatina, isso ajuda também a manter a finalização, a selar bem as cutículas e consequentemente ajuda a diminuir o frizz do nosso cabelo. E na hora de escolher o produto que você vai finalizar o cabelo, também existem nutrientes, é uma composição que pode já estar alinhada pra diminuir esse frizz. Um exemplo disso, eu tenho esse creme pra pentear que eu já fiz uma finalização, uma resenha aqui no YouTube, eu vou deixar linkado aqui em cima e também no box de descrição, que é esse creme pra pentear de banana e mel da marca Yami. Ele já é direcionado, principalmente para os dias chuvosos, que o nosso cabelo tende a ficar com mais frizz. A quinta dica é utilize uma fronha de cetim no seu travesseiro quando você for dormir. Eu trouxe aqui o meu travesseiro pra vocês, né, com uma fronha de cetim. O cetim, por ele deslizar mais, ele evita também esse atrito com o nosso cabelo. Então o que eu faço? Além de utilizar uma fronha de cetim, eu prendo o meu cabelo, que é o que eu chamo de coque abacaxi, mas não é exatamente um coque. Eu jogo todo o meu cabelo pra frente, como se fosse um rabo de cavalo, e prendo com uma xuxinha também de cetim. Então o cabelo não fica super preso, né, sufocando aqui os fios com esse atrito também. Ele fica mais solto, não fica bagunçado na hora de dormir, e no dia seguinte o cabelo já acorda um pouco mais alinhado. Além dessas cinco dicas que eu passei aqui pra vocês, eu vou dar uma dica extra, que é passar um óleo finalizador no cabelo. Então assim, né, como eu falei daquela primeira dica, que era o óleo de humectação antes da lavagem, essa dica de usar um óleo finalizador também ajuda a alinhar os fios do cabelo. E isso tanto na hora da finalização, como também depois de finalizar, quando a gente quer quebrar o durinho do creme, né, passar um óleo na mão e não passar a mão direto no cabelo. O óleo vai ajudar a manter a definição do cabelo, então a minha dica é sempre aplicar um óleo finalizador tanto durante a finalização, após a finalização ou mesmo no dia seguinte, né, e não ficar mexendo tanto no cabelo. Se precisar mexer no cabelo, fazer um penteado, ou se já for no day after e precisar ajustar, aplica um pouquinho de óleo finalizador. Eu também já tenho um vídeo aqui indicando vários óleos finalizadores pra cabelo ondulado. Então depois de assistir esse vídeo, vai lá correndo assistir esse vídeo dos óleos finalizadores. E essas foram as dicas pra evitar o frizz no cabelo ondulado. Se você tem mais alguma dica, compartilhe aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir esse vídeo se você gostou, se inscrever aqui no canal e também me seguir lá na rede social vizinha, que é arroba Samira Shedid. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho